Rapaziada, junta aqui comigo, porque antes de eu continuar a live, eu preciso fazer alguns pronunciamentos. Tem gente que tá me acompanhando aí, principalmente lá no Twitter, que sabe o que que tá rolando. E eu vou fazer o meu pronunciamento aqui, agora, e é isso, ok? Deixa eu respirar fundo, pra eu, né, tomar muito cuidado com o que eu vou falar, e é isso. Pra quem não tá sabendo, gente, não vou ficar explicando. Enfim, já começamos bem, se você não sabe o que aconteceu, você vai ficar sem saber. Ai, ai, meu Deus, vamos lá, rapaziada, é o seguinte. Bom, só pra dar um contexto, um resumo, assim, bem rápido, assim, pra vocês, quero eu, que eu acho que todo mundo, nessa altura do campeonato, já sabe o que que tá acontecendo. Já sabe, na real, o que que aconteceu, né? Amy Cotone é uma VTuber que tem aproximadamente 400 mil inscritos no YouTube. Essa guria, recentemente, acabou levando meio que um exposed da Vizedek. Eu trouxe dois vídeos comentando a respeito disso. O primeiro vídeo foi pra mostrar, assim, totalmente, assim, o lado da Vizedek, onde ela veio aqui, trouxe e expôs, na real, dizendo que ela tinha processado a Amy desde o começo do ano lá, quando ela acabou meio que fazendo um cancelamento, onde ela tinha acusado diretamente a Vizedek de ter sido transfóbica. Naquela época, ela acabou perdendo o papel, acabou saindo muito prejudicada de diversos outros trabalhos, e seu nome começou a ficar meio que esquecido na internet. As pessoas não queriam ter mais contato com ela, porque, você sabe, estavam acusando ela de ser transfóbica. Isso, querendo ou não, vai te impedir de conseguir vários outros trabalhos. As empresas antes que queriam trabalhar com você, não vão mais querer. E aquela que você está trabalhando pra ela, vai arrumar algum jeito de demitir você. Admito que eu não acompanhei esse caso desde o começo, mas eu tenho certeza que foi exatamente isso que aconteceu com a Vizedek. Enfim, rolou tudo isso, ela acabou processando a Amy, e isso veio atuando durante essa última semana. Todo mundo ficou sabendo desse cancelamento, todo mundo ficou sabendo desse exposed, desse processo que ela fez contra a Amy. Aparentemente, ela disse ali que ela teria de receber 25 mil reais da Amy Cotone, porque o juiz entendeu o lado dela, e viu que a Amy exagerou muito ali nas críticas, naquele cancelamento que ela gerou com o nome da Vizedek. Enfim, aconteceu tudo isso, depois eu até comentei aqui, a respeito de outra situação, onde a Amy estava bloqueando, na verdade, ela ainda está bloqueando, qualquer pessoa que comente a respeito disso, querendo zoar ou fazer meme contra ela, comprando esses famosos 25 mil reais. Óbvio que muita gente está levando ali como meme, como uma zoeira, mas é um assunto muito sério, porque começou com um cancelamento muito grande, lá no começo do ano, com a Vizedek, onde ela causou ela de transfobia, e deu no que deu. A menina perdeu empregos, e até hoje ela tem o seu nome manchado, em várias outras empresas. Mesmo depois dela ter ganho, aparentemente, esse processo inicial, ainda assim, a gente sabe muito bem como funcionam as coisas. Muitas empresas ainda não querem ter sua imagem associada à Vizedek, por todo o caos que causou no começo do ano. Então a Vizedek foi lá e processou a Amy Cotone, e aparentemente agora ela acabou ganhando essa causa, onde a Amy teria que pagar 25 mil reais. Então ok, muitas pessoas, inclusive eu, estavam querendo saber se a Amy ia se pronunciar, ia falar alguma coisa a respeito disso. No começo ela não fez, ela apenas estava bloqueando todo mundo ali, que estava enchendo o seu saco, digamos assim. Só que nessa última terça-feira, ela acabou finalmente se pronunciando. Fez uma live falando que estava de férias, e logo lá no começo da live, ela acabou comentando a respeito disso, e fez seu pronunciamento oficial. Nesse pronunciamento dela, rapaziada, já vou adiantar para vocês assim a minha opinião. Para mim foi um dos pronunciamentos mais vergonhosos, que eu já vi na minha vida. Parece que é de costume, todo mundo que vai fazer um pronunciamento, parece que não sabe comentar as coisas, e eles mesmo se contradizem com suas próprias palavras. Primeiro é uma das falas dela, falando que a internet pode ser muito cruel, porque as pessoas são muito insistentes em encher o saco. Amy, o que você fez com a Vizedec? Você estava enchendo o saco de quem? Foi de uma pessoa ambulante, uma pessoa que não existe? Isso que você está sofrendo agora, é consequência daquilo que você já fez. Se você parar para pensar um pouquinho, esse pessoal te cobrando, enchendo o teu saco, está sendo a mesma coisa que você fez, no começo do ano com a Vizedec? Então não tem nem o que você reclamar aqui. Essa vai ser a última vez que eu vou falar sobre isso, e eu espero que vocês possam seguir tranquilo a vida de vocês, assim como eu quero seguir a minha. Ao meu público, saibam que eu vou seguir com as lives do mesmo jeito de sempre, eu só peço de coração que vocês sejam um pouco pacientes, porque vocês sabem como a internet pode ser cruel, e como as pessoas podem ser insistentes quando se trata de encher o saco dos outros. Tá? Eu peço essa paciência. Eu acho muito engraçado isso, cara. Ela ainda ficou reafirmando as suas falas, falando que a menina é transfóbica mesmo, e pronto. Essa é a opinião dela, e que ela não foi inocentada disso. E se por causa de danos morais que ela acabou sofrendo, sabe? Por causa daquelas falas da Amy ali, ela acabou recebendo um linchamento virtual, todo mundo viu que ela perdeu vários trabalhos. Então a Vizedec acabou processando mais a Amy por causa disso. Primeiro de tudo, vocês têm que entender uma coisa. Ela não foi inocentada das falas transfóbicas dela. Não foi. A gente não entrou num processo por conta de transfobia. Ela entrou em um processo contra mim, alegando ter sido ofendida pelas verdades que eu trouxe à tona, há um tempo atrás. Pra quem viu o que ela postou e quis se aprofundar lá, leu que a juíza declarou que eu não ofendi a Zedec ao declarar os fatos de que ela foi transfóbica, mas que foi por conta de todo um contexto que fez acreditar de eu ter tido um excesso. Nas minhas falas. Ela alegou ter perdido o papel por minha causa. Ela perdeu o papel porque ela foi transfóbica e permaneceu com esse pensamento. E a criadora do programa que ela dublou e perdeu o papel é uma mulher trans? Ou ela perdeu porque eu trouxe à tona que ela é transfóbica? Eu não entendi. Tipo, a conta não bate. As minhas alegações não foram falsas e eu tenho provas e muitas testemunhas pra caso eu precise usar. E eu sei que do jeito que ela falou lá, apareceu que eu perdi tudo, que eu vou ter que morar de aluguel depois de perder 25 mil reais, mas não é bem assim que funciona. Essa foi parte do processo e o recurso já tá sendo enviado pro tribunal pra que a verdade prevaleça. Eu até entendo esse ponto dela. Faz até sentido. Mas se a juíza, ela determinou que ela não foi transfóbica e que você deveria pagar pra ela 25 mil reais por danos morais, eu acho que ela meio que foi inocentada. Pelo menos é isso que eu penso aqui, né, mano? Senão não teria nenhum sentido da juíza inocentar a menina e ela continuar sendo transfóbica. Mas enfim, pra Amy, ela ainda é transfóbica e ela não vai mudar esse ponto dela. Engraçado que ela continuou falando isso na live durante todo esse pronunciamento aí, durante eu acho que uns 7, 6 minutos que ela comentou a respeito desse assunto. Engraçado que só prova o lado que as pessoas elas não conseguem vir aqui pedir desculpas, sabe, rapaziada? Isso eu acho muito engraçado. E o pior é quando as pessoas elas se contradizem. Elas criticam aquilo que elas estavam fazendo. Tipo, a Amy mesmo tava fazendo aí a mesma coisa que aparentemente ela tá sofrendo agora, que seria esse famoso linchamento virtual. Ela até comenta a respeito disso. Só que aí quando você vai ver, a guria fez isso no passado e agora tá sofrendo as consequências do que ela fez e tá achando ruim. Cara, você não tem que achar ruim não, mano. Só tem que aceitar. Você errou lá atrás e agora tá querendo pagar de vítima? Agir de uma forma totalmente hipócrita pra querer sair por cima? Uma parada muito errada que você fez? Vamos. Agora que a poeira baixou, eu vou falar dessa treta toda que tá rolando sobre a declaração da ZEDEC. Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero deixar uma coisa clara, que é o seguinte. Ocultar os comentários lá do Twitter foi uma forma que eu encontrei de me defender. Eu não sei se vocês já levaram linchamento coletivo ou assédio coletivo em massa na internet, mas quando isso acontece, a gente fica assustado e a gente fica meio, sabe, desesperado. A gente fica meio tipo, caramba, o que tá acontecendo e tal? E foi a minha reação ali. Mas enfim, já percebi que não vai adiantar de nada. Engraçado também, rapaziada, é essa frase aqui, mano. Ela fala pras pessoas saírem do Twitter e cuidar um pouco da sua vida. Aí quando você vai ver, ela acabou sendo o quê? Cancelada e processada justamente por estar cuidando da vida dos outros lá no Twitter. Cara, é um negócio assim que não dá pra tancar, mano. É entancável um negócio desse. Eu não queria me pronunciar no Twitter e eu não vou porque se a ZDEC levou isso pra justiça, a gente vai resolver isso na justiça. Eu não vou ficar comentando sobre o caso no Twitter porque em lugar nenhum. Porque isso não é da conta de ninguém além de mim e dos envolvidos. Então, se você ficou muito abalado pela minha falta de pronunciamento ou porque eu não fiz do jeito que você queria na hora que você queria, por favor, sai um pouco do Twitter e vai cuidar da sua vida. Vai cuidar da sua própria vida. Tá bom? Olha, mano, acho que tem nem mais o que comentar aqui. É realmente assim uma parada deprimente. Eu esperava muito mais da Amy. Uma pessoa assim que eu conheci até um tempo atrás não sabia desse canal de VTuber dela. Na real, só conhecia aquele canal principal lá que era de animação, se eu não me engano. Agora, esse lado aí mostra que ela é uma menina assim totalmente diferente daquilo que eu imaginava que ela fosse. Uma pessoa hipócrita, arrogante e que mesmo estando errada, mesmo perdendo o processo, ainda acha que está certa e está querendo levar isso na justiça para reverter uma situação que ela já perdeu. Sério, cara, não tem nem mais o que dizer a respeito disso. Bom, deixa o seu comentário a respeito desse pronunciamento da Amy. O que vocês acharam? Porque pra mim foi uma coisa totalmente vergonhosa. Se eu soubesse que ela ia fazer esse tipo de pronunciamento, era melhor ela nem se pronunciar, cara. Enfim, rapaziada, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Agradeço a todo mundo que ficou até o final. Abraço e até o próximo. Cara, isso aqui é inacreditável, pelo amor de Deus.